E aí ó, 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 isso é aprendido delas! Se liga no vida, vem cá, vem, chapa, vai! Ei, não, 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 não Tava aqui na festa escutando aquele som Não, 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 não Ajoelha, se prepara e faz um negócio bom Tão, 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 e faz um negócio bom Agora, 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 faz! Tão, 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 e faz um negócio bom Isso é aprendido delas, faz! Tão, 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 e faz um negócio bom Não, 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 que faz o negócio bom Isso é pedido delas Playway Chora, a grandona de Salvador chegou Chamou, vai Oi, Dom, 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 Dom Tava aqui na festa escutando aquele som Dom, 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 Dom Ajoelha, se prepara e faz o negócio bom E faz o negócio bom Dom, 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 Dom E faz o negócio bom Dom, 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 Dom E faz o negócio bom Super deliciante Playway Chora, vai Dom, 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 Dom E faz o negócio bom Chegou a grandona de Salvador Diferente dançante A performática da Bahia Yeah É É É É É É É É É Tchau.